A internet trouxe, além de coisas boas, diversas distrações. E nesse mundo com excesso de dados, as duas moedas mais caras do mundo passaram a ser o tempo e a atenção. Por isso, o marketing de conteúdo se tornou tão famoso, pois é uma das formas mais eficazes de se conquistar o tempo e a atenção das pessoas. O livro Marketing de Conteúdo, A Moeda do Século XXI, de Rafael Rez, detalha como conseguir audiência no mundo onde as pessoas estão cada vez mais intolerantes aos anúncios tradicionais, que interrompem e incomodam. Agora o controle está com quem usa a internet, e não com as grandes empresas. Antigamente, as empresas se comunicavam com o público através de discursos. Nesse modelo, os consumidores apenas ouviam. Mas o mundo se tornou intolerante a discursos, pois precisa se sentir parte de algo maior. E esse envolvimento emocional só é conseguido quando o discurso é trocado pelo diálogo. Além da interação entre as duas pontas, a sensibilidade do público também aumentou. Hoje, as marcas precisam ir com calma, pedindo permissão para entrar na vida das pessoas. Se ao longo do processo de compra, a empresa e os consumidores continuarem se entendendo e se respeitando, o namoro pode virar noivado e acabar em casamento. A era da interrupção foi substituída pelo marketing de permissão. O marketing de conteúdo possui cinco princípios fundamentais. Primeiro, transformar sua marca numa fonte de conhecimento relevante para as pessoas. Segundo, saber onde seu público procura informação e estar lá entregando o que ele precisa para aprender e tomar a decisão de compra. Terceiro, entender que as pessoas não estão nem aí para a sua empresa. Todo mundo está preocupado com a própria vida, mas se você ajudá-las a alcançar seus objetivos, elas começarão a te admirar por isso. Quarto, estar presente em todo o processo de compra do consumidor, para poder oferecer exatamente o que ele precisa saber em cada etapa do processo de decisão. Quinto, construir um relacionamento de confiança com o cliente após a compra, para que ele se lembre de você quando tiver um novo problema ou precisar dar uma indicação. O processo de planejamento e execução de uma estratégia de marketing de conteúdo pode ser dividido em sete etapas. A primeira delas é a criação das personas, que são representações do cliente ideal, como se fossem personagens fictícios. O ideal é que uma empresa comece criando de duas a três personas diferentes e imagine necessidades e possíveis soluções para cada uma. É importante coletar alguns dados sobre a persona, como por exemplo, área de trabalho, cargo e faixa de renda, interesses, formação, localidade, hobbies, idade, sexo, problemas, principais sonhos, etc. A segunda etapa é a do planejamento, onde devemos definir o formato dos conteúdos e onde serão encontrados. Essas perguntas são respondidas através do calendário editorial, que possui os seguintes itens. Dias da semana em que será publicado, público-alvo do conteúdo, tema e título da postagem, links de referência, palavra-chave, objetivo do conteúdo dentro da jornada de compra, responsável, prazos, etc. Um bom calendário editorial garante conteúdo contínuo, consistente e convincente. Na terceira etapa, é preciso definir que ofertas de conteúdo serão oferecidas em cada etapa do funil. Primeiro, leads no topo do funil estão na fase de consciência, logo não estão prontos para comprar. Precisam ser atraídos com materiais educativos, como por exemplo, posts no blog, atualizações em mídias sociais, infográficos, imagens, podcasts, newsletters, etc. Segundo, leads no meio do funil já estão avaliando as possibilidades, mas ainda não sabem exatamente como suas dores serão resolvidas. Alguns tipos de conteúdo podem ajudá-los nesse processo. E-books, estudos de caso, testes online, videoaulas, webinários, cursos gratuitos, entre outros. E por fim, leads no fundo do funil já estão decidindo pela compra. Pra esse público, os seguintes tipos costumam funcionar melhor. Histórias de clientes, case de sucesso, webinários, depoimentos, cupons de desconto ou promoções, comparativos entre concorrentes, demonstrações, etc. Nessa etapa também é importante construir e configurar as landing pages, lembrando que sua função é gerar leads, vender ou segmentar interesses. Logo, precisam ser simples e dar apenas duas opções para o visitante, ou faz a ação desejada ou sai. Por isso, landing pages não possuem barras de navegação nem detalhes desnecessários para não distrair o lead. Na quarta etapa, o material é efetivamente criado. O objetivo é gerar o conteúdo certo, para a pessoa certa, no momento certo. Uma abordagem que ajuda no processo é entender as quatro fases da jornada do consumidor. A primeira fase é a da descoberta e aprendizado. Nela o lead sabe que tem um problema, mas não sabe exatamente qual é, muito menos a causa ou a solução. É hora de educar, não de vender. A segunda fase é a do reconhecimento do problema. Apesar de ainda desconhecer a causa e a solução, ele já sabe exatamente que problema possui, pois foi provocado e reconheceu. Terceiro, consideração da solução. Agora o lead sabe também a causa dos seus problemas, o que o ajuda a pensar em como resolvê-los. Momento ideal para dar toda a orientação necessária. Quarto, decisão de compra. Problema, causa e solução já são conhecidos. Só resta escolher de quem comprar. Agora sim é hora de trabalhar a oferta e questões como preços, descontos, prazos, etc. É essencial ajustar a forma e o conteúdo para cada fase da jornada, pois as necessidades do consumidor são diferentes em cada uma delas. Na etapa 5, é hora de escolher os canais onde esses conteúdos serão distribuídos. Site, blog, mídias sociais, e-mail marketing, anúncios pagos, etc. É preciso avaliar quais são os mais acessados pelas pessoas definidas na primeira etapa. Alguns especialistas dividem os canais entre efetivos, onde a presença da marca é indispensável, e canais para marcar presença, onde a audiência não é tão intensa, mas é importante estar. Essa divisão ajuda na hora de definir a quantidade de postagens em cada uma delas, e o investimento em mídias sociais. Na etapa 6, é preciso pensar nas formas de divulgação. E uma habilidade importante nessa fase é a de escrever títulos convincentes para os posts do blog. Assim como as manchetes de jornal, os títulos são responsáveis por quase todo o sucesso de um post, já que quase todos passam por ele, mas apenas 20% leem o restante. Pense em títulos que têm os seguintes elementos. Despertem o alto interesse dos leitores. Tratem de novidades. Possuam as palavras-chave correta para ajudar no ranqueamento do Google. Usem termos positivos. Apelem para os sentimentos do leitor, pois a compra geralmente é emocional. Sejam escritos numa linguagem simples. Na sétima e última etapa, é hora de medir os resultados. Tudo que pode ser medido, pode ser gerenciado. E o marketing de conteúdo possui dezenas de métricas de sucesso, mas vamos falar das principais. 1. Taxa de conversão de leads. Dos que visitaram o site, quantos porcentos se tornaram leads? 2. Taxa de conversão de vendas. Dos que se tornaram leads, quantos porcento compraram? 3. Tiquete médio. Qual o valor médio das nossas vendas? 4. Custo por clique. Custo total investido em marketing, dividido pela quantidade de cliques. 5. Custo por venda. Custo total investido em marketing, dividido pela quantidade de vendas. O crescimento da internet trouxe oportunidades incríveis para pequenas empresas de criar conteúdos relevantes e de grande alcance. Se você quer conquistar o tempo e a atenção da sua audiência, precisa criar conteúdo de qualidade, que realmente os ajude, independente da compra acontecer ou não. Se conseguir fazer isso, a venda acontecerá de forma fácil e natural, pois o mais difícil já foi feito, conquistar as pessoas. Um abraço e sucesso! 3. Tchau! 3. Tchau! 3. Tchau! 4. Tchau!